Bom dia! Olha, gente, meu café da manhã Biscoito, manteiga e café Hum, que delícia E aí a gente vai lixo Até dá pra fazer uma prancha Não tô afim não Vou comprar outro protetor solar pra mim Que já era Vamos estrear a base nova Nota lacrada aí Base em mate Tchau! 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 Nossa, eu passei muito baixo Olha só Essa cobertura, gente Muito boa, hein? Gostei muito dessa base Gente, ei! Vou marcar o nome dela Eu poderia passar mais uma camada Mas como eu só quero Só Acho que eu passei até demais Só pra dar ela disfarçada Tá ótimo, né? Não é pra... Também pra festa, não Vou usar o meu pó da Mary Kay Porque o outro eu já deixei Na mala da maternidade Pra usar no dia da alta É pra não ficar mexendo Vou usar no dia da alta Vou usar no dia da alta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto